A Mary me perguntou, qual a estratégia de estudo para quem vai começar a estudar? É, é bastante. Mas, Mary, eu diria assim, primeira coisa, você tem que gastar um tempinho aprendendo a aprender. Eu acho que isso é o principal, você tem que entender como é que funciona o aprendizado, como é que funciona a memorização, como que manda para uma memória de longo prazo. A gente tem uma aula sobre isso aí, na maratona aqui, e a gente tem a nossa primeira aula. Outra coisa interessante aqui, que você vai ter que ver, você tem que achar um bom material, eu acho isso essencial, e também tem que conhecer bem as carreiras, a possibilidade de ter o concurso, eu acho isso muito bom também. Então, isso é importante para você, Mary. Basicamente, aprender a aprender, conhecer as carreiras e achar um bom material.